Galera, uma ferramenta muito top aqui para vocês utilizarem aí para a produtividade, para a escrita do artigo de vocês, chama-se Esmodin, tá? Então vou compartilhar aqui minha tela. Esta é uma ferramenta 100% gratuita que reescreve texto, né? Por que que isso é bom? Porque você, às vezes você pega uma porção de texto que é uma inspiração, você sabe que você não pode duplicar Ctrl-C, Ctrl-V naquele texto. Mas essa é uma ferramenta que te auxilia nisso. Vamos supor aqui, vamos entrar aqui no site do Wikipédia. Nós temos aqui um... Vou pegar um texto aqui sobre o próprio Wikipédia. Wikipédia tal, tal, tal. Vamos pegar só esse primeiro parágrafo aqui. Bom, no Esmodin, acesse esmodin.io, você tem a opção aqui de até verificar plágio, enfim. Você pode reescrever um texto com outras palavras. Então você vai colar aqui o texto e depois vai clicar em reescrever. E tem a questão de força aqui. Depois vocês podem experimentar mais as features aqui da ferramenta, né? Quando ele é um nome próprio de uma ferramenta, ele não muda, né? Como aqui o Wikipédia, ele não mudou. Mas olha só. A Wikipédia é um projeto de enciclopédia colaborativa. Tem a primeira vírgula aqui. Esse é o texto que eu copiei, né? Agora vamos ver como é que ele escreveu aqui, ó. A Wikipédia é um projeto de enciclopédia multilingue colaborativo. Então, multilingue estava depois aqui, né? E ele jogou antes. Então, de propósito geral, construído na internet sobre o princípio da Wikipédia. Então, ele consegue pegar o texto e modificar ele. É claro que você pode fazer um ajuste ou outro ali para concordância ou significado ficar mais interessante. Mas olha só que legal. É uma ferramenta grátis. Criaram com o intuito de reescrever as coisas. Até os caras comentam aqui, ó. Que não é uma pessoa que deve reescrever o texto, mas sim um robô, né? Que é uma tarefa que nós não precisamos ficar perdendo tempo com ela. Existe uma coisa muito importante em relação à duplicidade de conteúdo. Quando você dá o Ctrl-C e o Ctrl-V em um texto, o Google consegue, através do seu algoritmo, identificar que esse texto é duplicado. Então, o seu site não pode ter conteúdo duplicado. Você pode pegar um texto de outro site e readequar ele. Você pode modificá-lo. Você pode mudar a ordem das palavras. Que ele vai ser um conteúdo agregado, né? Então, você vai ter um conteúdo de um site. Você tem o site A e o site B. O site B é o C. Você pega o conteúdo do site A, que fala sobre o assunto, coloca no B. Então, o Google sabe que existem muitas pessoas falando desse mesmo assunto. O que não pode é ter duplicidade. Ctrl-C e Ctrl-V. Cópia, ok? Mas se o seu site, o site B, copiou esse conteúdo, mas alterou de uma forma que não é uma escrita plagiada, por assim dizer, copiada, né? Duplicada. Então, você fez um conteúdo agregador àquele assunto. Isso é muito legal. Quanto mais textos autorais você cria, muito mais relevância você vai ter daqui pra frente. Então, eu queria apresentar pra você essa ferramenta, chamada Esmodin. Esmodin.io. Gratuito pra você usar e aumentar a produtividade e criação dos seus artigos aí. Vamos pra cima, gente.